Hoje é 6 de setembro de 2015 Vamos fazer um vídeo com muito legal hoje o Pé-de-Serra aqui no Parque Aquato Encontra as Águas É aqui, bem pertinho do Pé-de-Serra Parque Aquato, Encontra as Águas Então, nós vamos mostrar um pouco do Pé-de-Serra aqui Vê só, lá em cima Olha lá, vê, no tubo ou águas todinha, onde ele bate até a cocina lá em cima Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta aí Vamos dar uma amostra lá, lá, veja lá E é aqui, daqui, ó Vamos dar uma vez aqui no lugar Vamos caminhando, só caminhando, vamos caminhar um pouco do Pá-de-Serra aqui no Parque Aquato Vamos caminhando, só caminhando, vamos caminhar um pouco do Pá-de-Serra aqui no Parque Aquato Vamos caminhando, vamos caminhando, vamos caminhando, vamos caminhando Vamos caminhando, vamos caminhando, vamos caminhando Vamos caminhando, vamos caminhando, vamos caminhando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos finalizar com a área de show. Aqui você tem a área de show. Todos os shows tem aqui. Tem toda a área de show e também tem aqui. A área de camarote que você vai encontrar. Mas foi aí. A gente só fez um vídeo para mostrar as coisas que temos aqui em Pão de Açúcar e em Itaquaritiga. Nós só não temos essa belezura que ela vai mostrar. Mas vamos fazer outro vídeo. Vamos terminar aí para a gente mostrar o que é um verdadeiro que eu disser. E até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado.